Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Vamos lá. Hoje não é perguntinha, mas é uma informação muito importante para aquelas famílias que são de baixa renda. Aquela família que recebe o BCP, que é o benefício da prestação continuada, conhecido popularmente como o Bolsa Família. Então você, que é uma dessas famílias, que recebe o Bolsa Família, que agora já está recebendo o auxílio emergencial, desde que ele seja o valor maior que o Bolsa Família, e também você que está cadastrado no Cadastro Único e pegou o seu cadastro e levou lá na empresa de fornecimento de energia elétrica. Eletropaulo, Enel, eu não sei qual é o nome dessa empresa aí na sua cidade. Depois, se você quiser, comenta aqui para eu saber até onde está chegando esse vídeo. Muito bem. Se você tem todos esses cadastros que eu informei para você, a partir de 1º de abril de 2020 até 30 de junho de 2020, essas famílias que consumirem até 220 kWh de energia elétrica estão isentas do pagamento da conta de luz. Então, para você verificar se você está dentro desse limite ou não, observa suas últimas contas. Lá vai estar marcado lá. Tem que estar igual ou menor que 220 kWh. Vai estar escrito lá na sua conta. Se passou um pouquinho, tenta economizar para você se enquadrar nessa isenção, porque daí é uma conta a menos para você estar preocupada com o pagamento. Eu sei que é difícil, porque está todo mundo em casa, acaba consumindo um pouco mais de energia, mas eu trago essa informação aqui para vocês, porque tem muita gente que desconhece esse direito. Compartilha esse vídeo. Se você não se enquadra nessas famílias de baixa renda, que estão cadastradas no Cadastro Único, compartilha para chegar no maior número de pessoas, porque muita gente não deve estar sabendo que tem esse direito, que tem esse benefício e vai estar pagando uma conta, às vezes até mesmo sem precisar, por causa dessa pandemia. E quando tudo isso passar, ela pode ter desconto na tarifa também de energia elétrica. Basta levar o Cadastro Único lá na empresa, pedir a tarifa social e eles vão estar cadastrando, essa família, e esse cadastro vale por um ano. Então, de cada ano, você vai precisar ir lá e renovar. Conto com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Com certeza, vai servir para alguém. Compartilha. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?